Olá, sejam todos muito bem-vindos! Meu nome é Leonardo Antônio e eu sou especialista no Wilco Embroider Studio, o melhor programa de vetorização de bordados. E desde 2006, nós compartilhamos aqui no nosso canal no YouTube dicas e técnicas para você facilitar as suas programações. E por falar em facilitar e atendendo ao pedido de muitos seguidores aqui do canal, nós desenvolvemos um treinamento fantástico, um treinamento referente ao Wilco Embroider Studio, totalmente online, isso mesmo, online. Você pode assistir através do seu celular, do seu tablet, do seu computador ou de qualquer dispositivo que você tiver acesso à internet, isso mesmo. E além do treinamento, logo após você fazer esse treinamento, você recebe um certificado de conclusão do nosso treinamento. Incrível, né? Um treinamento rápido, direto e eficaz, sem enrolações, com a mesma metodologia que nós utilizamos aqui no nosso canal no YouTube. Além do Wilco Embroider Studio, você poderá aprender algumas dicas sobre empreendimento no mundo dos bordados, ou seja, qual a melhor máquina de bordar para você comprar, quais os insumos você vai precisar e naturalmente como calcular o custo do seu bordado, tá ok? Para você ter acesso ao nosso treinamento, basta você acessar www.cursowilcoembroidery.com Vou deixar o link aqui na descrição, tá? E o melhor, gente, vocês podem ter acesso grátis a esse conteúdo por 7 dias completos, isso mesmo. Se você não ficar satisfeito, você não precisa pagar o nosso treinamento, além de poder pagar em até 12 vezes sem juros, isso mesmo, pessoal. Então a oportunidade é agora de entrar lá no nosso canal e acessar, sem sombra de dúvidas, essa plataforma que é a www.cursowilcoembroiderestudio.com Não perca a oportunidade, fale para aquele seu amigo que está querendo aprender a utilizar o programa, que a oportunidade é essa, porque sem sombra de dúvidas, esse aqui é o melhor programa de inventorização de bordados da atualidade e se você quer ganhar dinheiro, sem sombra de dúvidas, vai ser através desse cara aqui e através do nosso treinamento. Então acessa lá!